Todos os estudantes do quarto ano estão recebendo um aprendizado inovador e inédito no país. Em uma parceria especial, a Prefeitura de Itapevi e a multinacional alemã Henkel criaram o projeto Mundo dos Pesquisadores. Mais de 100 turmas já passaram pela aula prática. O resultado encontramos nos olhos dos pequenos cientistas itapevienses. Eu achei muito bom a experiência, porque é tanto bom para a gente aprender, tanto bom para a gente se divertir, porque a escola também não é só aprender, a gente tem que se divertir também. E a nossa criança hoje não se interessa mais tão somente por um livro, tão somente por uma lousa. E ela vem com muitas perguntas que nem o livro didático traz a resposta. E muitas vezes elas vêm com perguntas que nem nós temos a resposta. Tudo que traz movimento traz aprendizado. Tem sido muito especial, porque a gente vê o brilho no olho deles, a ansiedade em participar. A proposta é produzir uma cola caseira e ecológica. A gente aborda sempre a questão do meio ambiente. Fiquei muito ansioso para fazer isso, porque eu gosto de experiência. E eu, como todos os alunos aqui, gostam muito de experiência. É, eu quero ser um astrônomo, mas um cientista também.